Aquela moça sempre quando passa aqui anda isolada, ninguém dá-lhe companhia eu admiro do jeito que ela vive mal parece que ninguém toma conta dela nem o telefone que usa aquela moça eu admiro do jeito que ela vive mal parece que ninguém toma conta dela é culpado, é o namorado dela é culpado, é o namorado dela e amarento, é o namorado dela que não satisfaz as necessidades dela culpado, é o namorado dela culpado, é o namorado dela amarento, é o namorado dela que não satisfaz as necessidades dela